Olhando o sol Nas ondas do seu olhar Eu vi uma mensagem de paz Segura o do pita no paz Minha volta com a voce de corpo e alma Me leva, me puxa, me guia Até o coração do mundo salvageiro Seremos ricos dessa louca viajante Para ficar livres na paisagem quando a noite vem